Esta música é dedicada à ação de Barcelona a fazer dos seus filhos e maridos Hoje está de Parabéns em ação de Barcelona Hoje é dia, dia, dia Para os seus filhos e sua família Eu lhe fiz esta canção Foi com gosto e carinho A pedido dos seus filhos e também do seu marido Hoje está de Parabéns em ação de Barcelona Faz 55 anos, por isso estou se lembrando Hoje está de Parabéns em ação de Barcelona Faz 55 anos, por isso estou se lembrando Hoje está de Parabéns em ação de Barcelona Hoje é dia, 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 dia Para os seus filhos e sua família Eu lhe fiz esta canção Foi com gosto e carinho A pedido dos seus filhos E também do seu marido Hoje está de parabéns Em ação de Barcelona Faz 55 anos Por isso estão se levando Hoje está de parabéns Em ação de Barcelona Faz 55 anos Por isso estão se levando Hoje está de parabéns Em ação de Barcelona Faz 55 anos Por isso estão se levando Hoje está de parabéns Em ação de Barcelona Faz 55 anos Por isso estão se levando Hoje está de parabéns Em ação de Barcelona